Brigamos ontem Vivemos juntos como fossem dois estranhos Faz muito tempo que um beijinho seu não ganho Se não mudar pode crer que assim eu morro Sou obrigado a sair gritando socorro É um inferno a nossa vida de cachorro Brigamos ontem um motivo e eu não sei Pelo que vejo vamos brigar outra vez Casal briguento nunca pode ser feliz Veja em seus olhos coisas que você não diz Porque não fala qual foi o mal que lhe fez Vivemos juntos como fossem dois estranhos Faz muito tempo que um beijinho seu não ganho Se não mudar pode crer que assim eu morro Sou obrigado a sair gritando socorro É um inferno a nossa vida de cachorro Eu acabei de resolver Eu acabei deelly Eu acabei de Problem это Eu acabei de Eu acabei de Madrid Eu acabei de närme de Energie